O Bolsonaro, justamente pelas razões que o André Aza listou, ele não montou partido, ele dá uns apoios mequetrefe, ele entrava na live dele e diz assim, agora vamos ver os candidatos que apoiam, tem esse aqui, mas se você não quiser votar também, tem outro lá. E não era um apoio, ele falou o seguinte, eu vou ser derrotado, eu vou ser derrotado. Então vamos minimizar minha derrota? Como? Eu vou fazer um apoio bem mequetrefe? Porque daí ninguém vai poder botar na minha conta, vamos botar, a gente vai botar, a gente vai fazer a conta e vai dizer, olha, tantos bolsonaristas foram para o segundo turno e perderam e tal. O que isso muda o jogo de 22, né? Então tá, o PSOL agora administra Belém. Como é que isso muda o jogo político nacional, né? Quem é que administrava Belém há quatro anos e há oito anos? Como é que o prefeito de Belém interferiu no processo eleitoral nacional? É um jogo muito complicado e dinâmico, você pode ter surpresas, nomes podem surgir, coisas exóticas. Por exemplo, o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, perdeu uma eleição municipal, aí tornou-se presidente. Se a gente não olhar os detalhes, vai achar que não tem problema perder uma eleição municipal, que você pode ser presidente da República, só que ele virou ministro da Fazenda. Então coisas precisam acontecer para que, por exemplo, figuras como o Boulos, pouco importa, obviamente, se o Boulos ganhar a eleição, é um fenômeno, não é o que as pesquisas mostram, mas ele vai ser um personagem da política? Vai. Agora a esquerda vai ter condições de emplacar alguém contra o Bolsonaro com chance de vitória? Ou não? O jogo vai ser de um personagem de centro-direita que ainda não apareceu, centro-esquerda, alguém que a gente não sabe. Então é tudo muito dinâmico. Eu quero lembrar que, em 1954, Getúlio Vargas deu um tiro no peito. Em 1952, ele estava assinando a criação do BNDE. Em 1939, começou a Segunda Guerra Mundial. Em 1937, o príncipe estava indo visitar o Hitler, inglês. E tudo bem, em 1937, dois anos depois da Segunda Guerra Mundial. A gente estava discutindo, em 1992, o impeachment do Collor. Em 1994, a gente elegeu o Fernando Henrique presidente da República. Dois anos é um tempo astronômico na política.